Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes do site Coluna da TV. Sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Bom gente, no vídeo de hoje falaremos sobre a Fazenda que estreou ontem, a Fazenda 12, com 20 participantes e muitos dos participantes a gente já sabia que iam instalar porque foram divulgados, na verdade, extraoficialmente, porque a emissora não divulga, e listras aí que surgiram na internet. Mas alguns dos participantes foram surpresa, a gente só ficou sabendo na hora, ninguém imaginava que essas pessoas estariam lá, como foi o caso da Luisa Ambiel, que eu conheço muito bem, participei da banheira com ela no canal do YouTube dela, fui o primeiro convidado em 2018, quando ela lançou a banheira eu fui o primeiro convidado, o primeiro né gente, que honra então. Ela ninguém sabia que ia instalar, porque não foi divulgado em lista nenhuma, foi surpresa, Matheus Carriere, enfim, alguns dos participantes foram surpresas, outros a gente já sabia que iam instalar. E assim, a Fazenda deu um show em audiência, gente, a Fazenda massacrou a Globo e massacrou ainda mais, o SBT ela não massacrou, ela esmagou, deu 14 pontos, o pico, ou seja, teve um momento que a Fazenda atingiu 14 pontos, enquanto o SBT marcava 5 e a Globo estava com às vezes 17, às vezes caía, entendeu? Alguns momentos a Fazenda ficou em primeiro lugar, mas ela ficou na média geral em segundo lugar de audiência, então foi muito bem, claro que é uma estreia, todo mundo quer ver como vai ser, as curiosidades, mas foi bem interessante, bem divertido né, acho que tem alguns nomes conhecidos ali, Jojo Toadinho, Mariana, Jojo Toadinho, que é muito divertida né, cada vez que ela abre a boca, vem diversão pela frente, e os peões participaram ontem de uma votação, em que eles tinham que mandar né, 4 peões para a baia, esses peões iam ficar na baia lá, e eles não podiam participar da prova do Fazendeiro que aconteceu ontem, então é isso gente, aconteceu muita coisa, foi bem bacana, vamos acompanhar agora o desenrolar da história né, do programa, tem tudo para dar certo, tem tudo para emplacar, porque tem um elenco digamos assim, interessante a princípio pelo primeiro programa né, mas é isso, comenta aqui embaixo, o que você, você assistiu a Fazenda, gostou da estreia, comenta aqui embaixo que eu quero saber sua opinião viu, é isso, fico por aqui, meu Instagram, arroba andreapontes, esse que está na tela, convida a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV, que tem informações novas para vocês todos os dias, e agora se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos para vocês gente, então fiquem ligados no canal, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, a gente se vê em outro vídeo, até o próximo. Olá, tudo bem com vocês, bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês todos os dias aqui em nossos vídeos. Bom gente, hoje eu falo com vocês sobre Ana Paula Arósio, que vocês sabem que Ana Paula Arósio há 10 anos abandonou a TV, não quer fazer mais novela, não dá entrevista, etc e tal, aquela história que a gente já divulgou aqui, e que vocês acompanham sempre na mídia. Bom, há umas duas semanas Ana Paula Arósio veio para o Brasil, ela veio fazer a campanha, o comercial do Santander, que vocês vêm acompanhando aí no intervalo da programação das TVs. E aí ela faturou cerca de 8 milhões para fazer esse comercial, muito dinheiro, né gente? E um fato chamou a atenção, o balanço geral com a Adora da Venenosa, lá da Record, a Fabiola Raipert, divulgou que Ana Paula Arósio veio para o Brasil, ela mora na Inglaterra com o marido dela atualmente, ela veio para o Brasil para fazer esse comercial, e ela não ligou para a mãe, não procurou a mãe, não deu a mínima para a mãe. Por quê? Porque a gente até divulgou também, o programa lá da Record já divulgou há algum tempo, a gente divulgou aqui no canal, que ela e a mãe não se falam, já tem um tempo, a própria mãe confirmou essa informação, que as duas não se falam, que a filha não procura a mãe, não liga para a mãe, quando o pai morreu, ela não veio no velório do pai, a mãe dela mora em São José do Rio Preto, num condomínio para idosos, e quem fala com a mãe é apenas o filho, o irmão da Ana Paula Arósio, que liga, manda mensagem várias vezes por dia, a própria mãe confidenciou essa informação. Então, Ana Paula Arósio não deu a mínima para a mãe, pelo que foi divulgado, pelo que a mãe falou aí para o programa da Record, né gente? É muito triste isso, ver um filho brigado com a mãe, acho que mãe é mãe, né? Porque a gente não sabe exatamente quem tem razão nessa história, quem é o certo, quem é o errado, porque isso não foi divulgado, mas acho que mãe é mãe, acho que mãe merece ser perdoada, apesar do que a mãe fez, não estou falando se nesse caso a mãe é errada ou não, a gente não sabe, estou falando que eu não sei, ninguém sabe a versão verdadeira da história, mas mãe é mãe, a mãe te carregou oito meses, te deu a vida, te deu amor, te deu carinho enquanto você era criança, então acho que Ana Paula Arósio tem que repensar nesse caso, entendeu? Porque a mãe dela vai um dia, né? A mãe dela já tem uma certa idade, a mãe dela vai nos deixar, deixar ela um dia. E aí pode ser tarde demais, ela pode se arrepender, colocar a mão na consciência e ser tarde demais. E também acredito que Ana Paula Arósio pretende ser mãe, né? E quando ela tiver um filho, ela vai ver como que é ser mãe, né? Como que é a mãe não ter o amor do filho, a mãe não ter o filho por perto, a mãe ser recusada pelo filho. Acho que o perdão de mãe, acho que todo mundo tem que dar, todo mundo tem que ter, independente daquilo que a mãe fez. Então acho que vale a pena repensar, né gente? Então vamos, acho que ela deveria colocar um pouquinho a mão na consciência, independente se a mãe fez alguma coisa pra ela ou não, né? Então tá aí a história. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história, pra dar sua opinião, seu comentário também, que eu quero saber, viu gente? Mas é isso, eu fico por aqui. Meu Instagram, arrobaandreapontes, esse que tá na tela. Convida todos pra acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque sempre tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem novidades pra vocês. Super beijo pra vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal, e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, é sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui em nossos vídeos, sejam todos bem-vindos, você que tá chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre o goleiro Bruno, mas o que, afinal, você vai falar sobre o goleiro Bruno? Bom, gente, quem assistiu o programa Conexão Repórter, da última segunda-feira, o Roberto Cabrini, ele entrevistou com exclusividade o goleiro Bruno, entrevistou a dona Sônia, mãe da Elisa Samúdio, entrevistou o Bruninho, filho do Bruno e filho da Elisa Samúdio, né? Até mostrou o rosto do menino, mas com máscara, etc e tal, autorizado pela avó que tem a guarda do menino. E aí o Bruno causou uma polêmica, gente, uma polêmica, por quê? O Roberto Cabrini é aquele tipo de jornalista bem contundente, né, gente? Ele pergunta mesmo, doa a quem doer, ele faz as perguntas. E aí ele começou a fazer a entrevista com o Bruno, e aí, durante a entrevista, ele perguntava coisas relacionadas à morte da Elisa Samúdio, ao desaparecimento do corpo da Elisa Samúdio, onde está, perguntou tudo. Só que o Bruno se recusava a se responder, ele falava que não ia responder, ele falava, você quer saber sobre isso, tem que perguntar para o meu advogado, que eu não vou falar. Você quer saber sobre isso, você tem que perguntar para o delegado tal, que foi o que investigou o caso. E aí teve um momento do vídeo, da entrevista, que ele falou o seguinte, Cabrini, se você continuar fazendo esse tipo de pergunta, eu vou abandonar a entrevista, porque quando você me convidou para dar essa entrevista, o tema dessa entrevista seria o meu recomeço, o que eu vou fazer, o que eu estou fazendo agora para frente. O Bruno, ele é goleiro, né, voltou a ser goleiro de um time lá do Acre, né, gente? Então ele voltou à vida dele. Olha só que interessante, né? Interessante mais ou menos, né? Tem nada de interessante aí, não. E aí o Roberto Cabrini fez uma pergunta de novo relacionada ao caso da morte da Elisa Samudio. O Bruno se irritou, tirou o microfone que estava com ele e abandonou a entrevista, gente, porque ele não queria falar sobre o caso. Mas assim, acho que quando se fala em goleiro Bruno, quando você vai entrevistar goleiro Bruno, o que tem a ser falado é só sobre a morte da Elisa Samudio, né? Ninguém quer saber mais nada a respeito do goleiro Bruno, né? O que ele está fazendo agora, porque é uma pessoa que ninguém quer saber mais nada, que não importa, que não interessa para ninguém, tá? O que interessa, o que o público quer saber, onde está o corpo da Elisa Samudio, o que de fato aconteceu, né? Isso que é relevante para as pessoas. E ele não quer falar desse assunto, né? Aí fica difícil, né? Aí fica difícil, né, gente? Mas é isso. Comenta aqui embaixo o que você achou de toda essa história, dessa polêmica, que eu leio o seu comentário, gosto de ler os comentários de vocês. Eu vou ficando por aqui. O meu Instagram, esse que está na tela, arrobaandreaponte, sigam lá. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, para vocês seguirem. E convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, ficar por dentro de tudo o que acontece em nosso canal. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, e aproveita e dar o seu like. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho. A gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. É sempre um prazer falar com vocês. Sejam todos bem-vindos. Sou o André Pontes, do site Coluna da TV. Bom, gente, hoje eu falo com vocês sobre a Fazenda 12, que estreou ontem, terça-feira, dia 8 de setembro. E assim, com o elenco, a gente já tinha divulgado a lista, só que tinha alguns nomes que estavam na lista que não entraram, né? E alguns nomes que, obviamente, não estavam na lista e entraram, como, por exemplo, o nome da Luiz Ambiel, que eu conheço muito bem. Já participei da banheira dela lá no YouTube. Fui o primeiro, o primeiro a gente a participar. A Luiz Ambiel não estava em lista nenhuma e entrou. Matheus Carriere também não estava em lista nenhuma e entrou. Outros nomes também que não estavam naquelas listas que eles divulgam, que a gente divulga na internet, vê na internet antes e entraram, né? Então, surpreendeu a todos. A Record conseguiu esconder alguns nomes pela primeira vez, porque sempre a gente já sabia todos os nomes. Não que eles divulgam oficialmente, mas que a gente acaba descobrindo antes. E assim, a Fazenda foi um estouro ontem de audiência, um estouro. Deixou o SBT, o programa do Ratinho, comendo poeira. Deixou também a Globo até comendo poeira em alguns momentos, sabe? A Fazenda teve média de 14 pontos em audiência. É muita coisa, né, gente? Alguns minutos ficou na frente da Globo, mas enquanto a Record estava lá em cima com 10, 14, aquele dois dígitos de audiência, o SBT estava com 5, exibindo telas de sucesso, o filme, o programa do Ratinho. Então, foi um grande sucesso, né? Assim, eu acho que promete, essa Fazenda promete, vai render muita confusão. Tem a Jojo Toddynho, né, que a gente já tinha divulgado, que ela é muito engraçada, ela é muito divertida, acho que vai ser um dos destaques da Fazenda. Não sei se ela pode ganhar, mas ela vai longe, viu? Então, foi muito divertido mesmo, assim, foi bem interessante a estreia. Tomara que o programa não se perca, né, ao longo desses três meses aí. Mas comenta o que você achou. Você gostou da estreia da Fazenda? Comenta aqui embaixo, viu, gente? Eu quero saber. E é isso, gente, foi bem divertido mesmo. Eu fico por aqui, o meu Instagram, que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que sempre tem informações novas para vocês. Agora, se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dá o seu like e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, sou o André Pontes, do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, vocês que nos acompanham aqui todos os dias, você que está chegando pela primeira vez, também seja bem-vindo. Olha só, gente, hoje eu vou falar sobre um vídeo que viralizou aí na internet, fez muito sucesso, teve milhões de visualizações, que é um vídeo em que um bispo da Diocese de Vacaria, uma cidade lá do Rio Grande do Sul, o nome desse bispo é Dom Silvio Dutra, estou olhando aqui na minha cola, tá gente? Dom Silvio Dutra. E aí ele fez duras críticas, ou seja, ele desceu a lenha no Padre Robson, esse bispo, e todo o escândalo envolvendo o Padre Robson. Ele falou o seguinte, ele disse o seguinte, que onde há fumaça, existem grandes possibilidades de ter fogo. faz sentido, né? Se referindo ao Padre Robson. E ele falou que Deus não precisa de grandes palácios, Deus não precisa de igrejas ostentação, Deus não precisa de um sino que custa milhões, porque se vocês não sabem, o sino da nova basílica lá do Pai Eterno, que está em construção, está parada por sinal, a obra bem atrasada, o sino custou milhões, então ele falou que a igreja, Deus não precisa de milhões, e padres não precisam de palcos, padres precisam apenas de um altar para levar a palavra de Deus. Então, resumindo, tudo o que ele falou foi isso, foram duras críticas ao Padre Robson, ao escândalo envolvendo a igreja do Pai Eterno, a FIP, enfim, ele falou que todo esse escândalo que estourou, com certeza, foi intervenção do Divino Espírito Santo que quis abrir os olhos de todos, então quis esclarecer tudo isso. e aí ele falou, claro que não foi nada concluído ainda, a investigação, mas ele fez essas críticas, ele se pronunciou, esse bispo aí lá da cidade de Vacaria, então desceu a lenha no Padre Robson, na igreja do Pai Eterno, evidente que ninguém aqui está julgando o Padre Robson, não estamos julgando o Pai Eterno jamais, não estamos acusando ninguém, até porque o Padre Robson, como eu falo sempre nos vídeos aqui, ele é investigado, ele não é acusado, e de fato, concordo muito com o que esse bispo disse, eu acho que o mais importante é a sua fé, é a sua devoção, é a sua oração, não importa onde você vai fazer a sua oração, pode ser na sua casa, no seu cantinho, não precisa de uma igreja ostentação, não precisa de luxo, não precisa de nada, eu acho que o mais importante é a fé e fazer o bem do próximo, eu concordo muito com o que esse bispo disse, e você que está me assistindo concorda também, deixa seu comentário aqui embaixo, eu quero ler o seu comentário e saber sua opinião sobre esse assunto também, mas é isso gente, eu vou ficando por aqui, o meu Instagram, esse que está na tela, arroba andrépontes, vocês podem seguir, convido a todos vocês para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui tem novidades para vocês todos os dias, super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo, fiquem ligados no canal que tem novidades para vocês todos os dias, beijo para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, eu sou o André Pontes do site Coluna da TV, sejam todos bem-vindos, é sempre um prazer falar com vocês, diariamente aqui nossos vídeos, vocês que estão chegando pela primeira vez, não conheci o canal, também sejam bem-vindos, olha só gente, no vídeo de hoje, eu continuo falando aqui para vocês sobre, o escândalo envolvendo a igreja católica, envolvendo a igreja do Pai Eterno, envolvendo o Padre Robson, que vem sendo acusado aí, é investigado, na verdade, ele não é acusado ainda, investigado, dizio de muito dinheiro, toda aquela história que divulgamos aqui no canal desde o começo, que vocês veem nos meios de comunicação, por que que eu estou falando desse assunto de novo? Porque algumas pessoas vão perguntar, você só fala desse assunto? Porque é o assunto que está acontecendo todos os dias, cada dia surge uma informação nova, sempre que surgir, vou vir falar aqui com você, e como é uma investigação muito grande, uma investigação muito complexa, que envolve muitas pessoas, todos os dias, praticamente, vai surgir informações novas, então todos os dias vai ter vídeos falando desse assunto, tá gente? Se você quer ficar bem informado sobre isso e outros assuntos, você continua ligado aqui em nosso canal. Bom, a história é a seguinte, a AFIP, que é aquela associação dos filhos do Pai Eterno, o significado da sigla aí, que foi criada pelo Padre Robson, essa associação, e essa associação e o Padre Robson, eles vêm sendo investigados de desvios de dinheiro da Igreja Católica, aqueles milhões, né? E assim, essa associação, ela foi criada com o objetivo de administrar, digamos assim, todo o dinheiro que entra, que é pago pelos fiéis. E assim, essa associação, a AFIP, o Padre Robson foi afastado, desde que estourou esse escândalo, não pode exercer a função de padre, rezar a missa, etc e tal, nem aparecer em programas da TV Pai Eterno. E aí, essa associação, a AFIP, ela divulgou uma nota, uma nota enorme, tá? Não vou ler aqui pra vocês, porque duraria muito tempo, mas eu resumi aqui o que diz. Essa nota diz o seguinte, que a missão deles, da Igreja, do Pai Eterno, da AFIP, é evangelizar sempre, levar a palavra de Deus. E eles dizem também que o trabalho deles não pararam, continua. Ou seja, você que faz a sua doação, pode continuar doando, meu filho e minha filha, porque a construção da Igreja vai continuar. A missão deles é levar a palavra de Deus até você. De fato é. A missão deles é essa, né? Só não pode se envolver em escândalo, né gente? E é muito triste, assim, claro que isso ainda não tem uma conclusão, a gente não está aqui julgando nem acusando ninguém. É uma investigação, por enquanto, mas é muito triste ver que pessoas, às vezes, tiram do próprio sustento, porque às vezes, a pessoa vai lá, doa 20 reais, porque pagam aqueles boletos lá do Pai Eterno, que vocês conhecem, paga os 20 reais, aí faz falta para a pessoa comer, porque às vezes 20 reais para você pode não ser nada, mas para uma pessoa que tem pouco, é muita coisa, né? Então, e aí estoura todo esse escândalo, né? Pessoas vivendo em mansões de luxo, com fazendas, etc e tal. Claro que a gente não está acusando, a gente está só relatando os fatos com base nas investigações. Não estou julgando ninguém, porque não sou ninguém para julgar, quem tem que julgar é a justiça. Por que eu estou falando isso aqui? Porque às vezes, algumas pessoas entram aqui, ah, você está acusando o Padre Robson? De forma nenhuma, estou relatando os fatos que vêm saindo na mídia, não estou acusando, não estou julgando ninguém. Mas é isso, gente, é uma história bem complexa, ainda que vai render muito pelo jeito, viu? Eu vou ficando por aqui, então, meu Instagram, esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, convido a todos para acessarem o site, colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui, não se inscreveu ao nosso canal ainda, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui vocês sabem que tem vídeos novos todos os dias. Então, não deixe de se inscrever, ativar o sininho, dar o seu like, ficar por dentro do nosso canal sobre esses assuntos e outros assuntos também. Um beijo para vocês, muita luz no seu caminho, e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal. Sou o André Pontes, eu sou do site Coluna da TV. Seja bem-vindo vocês que nos acompanham aqui todos os dias. Você que está chegando pela primeira vez, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom, gente, vocês vêm acompanhando aqui no nosso canal, na mídia, na TV, jornais, em todos os veículos de comunicação que vêm saindo sobre os escândalos envolvendo a Igreja Católica, a Igreja do Pai Eterno, a FIP, Padre Robson, toda essa história toda. E aí, a Igreja do Pai Eterno, a FIP, colocou um padre substituto para o Padre Robson. Por quê? Porque desde que estourou todo esse escândalo, essa polêmica, o Padre Robson foi afastado, justamente para não comprometer a investigação, enfim, porque ele vem sendo investigado por esse monte de coisas que vêm acontecendo. E quem ficou no lugar do Padre Robson foi o Padre André Ricardo de Mello. É um padre bem jovem também, ele vai presidir a FIP, que é aquela associação que foi criada pelo Padre Robson para administrar o dinheiro do Pai Eterno, ver no que vai ser investido, enfim. Então, esse Padre André Ricardo de Mello é o presidente da FIP nesse momento, mesmo provisoriamente, vai ficar no lugar do Padre Robson rezando as missas lá na Igreja do Pai Eterno. E assim, ele se ordenou, Padre, lá na Igreja do Pai Eterno. É um padre jovem também, é formado em filosofia, teologia, já trabalhou em paróquias do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Então, tem uma vasta experiência. Então, é esse padre que vocês estão acompanhando aqui do lado, tá, gente? Mas é isso. Então, vamos aguardar aqui o desenrolar das investigações para ver o que acontece, quem tem culpa, quem não tem culpa, nesse caso, envolvendo o escândalo da Igreja Católica, Igreja do Pai Eterno e Padre Robson. Vamos acompanhar. Fiquem ligados no canal, comente aqui o que você achou de toda essa história, da sua opinião, seu comentário aqui embaixo, que eu leio todos os comentários de vocês, tá, gente? Comenta aqui embaixo. Meu Instagram, se que está na tela, arroba andréponte, sigam lá. Convida a todos para acessarem o site colunadatv.com, curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, porque tem informações novas para vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque tem novidades para vocês todos os dias. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, fiquem ligados no canal e a gente se vê em outro vídeo. Até o próximo, hein?